Alexei Navalny é considerado o inimigo número um de Vladimir Putin. Ele está preso numa prisão de segurança máxima e através da sua equipe ele conseguiu se comunicar a respeito da guerra na Ucrânia. Navalny apontou aspectos muito importantes sobre o Putin e a sociedade russa. Segundo Navalny, para o Putin e parte dos russos, subjulgar a Ucrânia é uma questão de honra. E sobre isso nós vamos conversar hoje. Oi pessoal, meu nome é Juliane, você está no canal Vai e Veja, eu falo de história e literatura. Se você se interessa, se inscreva nesse canal, eu peço o seu like, peço que você deixe o seu comentário e que você mande esse vídeo para os seus amigos, tudo isso é importante pessoal. Então, Alexei Navalny é considerado o inimigo número um de Vladimir Putin. E ele é o maior opositor do presidente russo. Navalny e sua equipe denunciaram Putin por corrupção. Eles já denunciaram Lavrov e várias pessoas da alta cúpula governamental. Navalny sofreu várias tentativas de assassinato e está vivo por milagre. Em uma delas ele quase morreu por conta de uma cueca envenenada. Tem vídeo sobre o Navalny aqui no canal, tá pessoal? Navalny é importante porque ele conseguiu colocar um milhão de russos na rua contra o governo. Ele de fato arregimenta as massas e ele consegue fazer, mesmo preso, ele consegue fazer oposição ao presidente russo. Navalny está num presídio de segurança máxima, leia-se Gulag, tá? Mas a equipe dele atua dentro e fora da Rússia, né? Navalny se pronunciou em relação à guerra na Ucrânia e ele levantou pontos bastante importantes que eu gostaria de comentar com vocês. Abre aspas aqui. O ciúme da Ucrânia e seus possíveis sucessos é uma característica inata do poder pós-soviético na Rússia. Também era uma característica do primeiro presidente russo, Boris Yeltsin. Desde o início do governo do Putin e especialmente após a Revolução Laranja, que começou em 2004, o ódio pela escolha europeia da Ucrânia e o desejo de transformá-la num estado falido tornaram-se uma obsessão duradoura, não apenas para Putin, mas para todos os políticos de sua geração. Fecha aspas. Aqui no canal, pessoal, nós já tínhamos comentado várias vezes, né? A respeito do ressentimento do Putin e de parte da sociedade russa, dos oligarcas também, em relação ao Ocidente, principalmente aos Estados Unidos, que eles responsabilizam integralmente pelo fim da União Soviética, que para o Putin foi a maior catástrofe do século XX. O fato da Ucrânia ter declarado independência, ter tido a Revolução Laranja, não sei se vocês se lembram, a Revolução Laranja ocorreu em 2004, quando a população ucraniana saiu às ruas, por conta de uma eleição fraudada. Então havia dois candidatos principais, o Viktor Yanukovych, que era financiado pela Rússia, e o Viktor Yuschenko, que era pró-Ocidente. As pesquisas davam vitória para Viktor Yuschenko, só que aí quem ganhou foi o Viktor Yanukovych, e aí comprovou-se que as eleições tinham sido fraudadas. A população ucraniana saiu às ruas e eles conseguiram fazer novas eleições, e aí venceu o Viktor Yuschenko. Depois, pessoal, teve o Euromaidan, a anexação da Crimea em 2014, e agora em 2022 nós estamos assistindo a guerra na Ucrânia. Então foram coisas que foram evoluindo, eles já tinham esse ressentimento em relação à Ucrânia, aí veio a Revolução Laranja, veio o Euromaidan, a resistência ucraniana em 2014, e agora pior ainda com a resistência ucraniana e a ajuda ocidental ao exército ucraniano. Enfim, pessoal, aqui o Navalny falando novamente. Navalny reconhece que o controle sobre a Ucrânia é o artigo de fé mais importante para todos os russos com visões imperialistas, de oficiais a pessoas comum. Na opinião dessas pessoas, a Rússia, combinada com a Ucrânia subordinada, equivale a uma União Soviética renascida, um império. Tudo o que a Ucrânia adquire foi retirado da Rússia, segundo essas pessoas. Então, pessoal, o canal Hoje no Mundo Militar fez uma entrevista com o sargento ucraniano Oleg Golt Viansky e ele disse coisas bastante interessantes que corroboram aqui a opinião do Navalny. Ele disse que muitos soldados russos demonstram um ódio muito grande aos ucranianos por conta de coisas como máquina de lavar, iPhone, vaso sanitário. Então, pessoal, o sargento ucraniano fotografou uma pichação numa casa, em Butcha, dizendo o seguinte, quem lhes deu permissão para viver lindamente? E aí ele diz o seguinte, o sargento, infelizmente, roubos, estupros e assassinatos tornaram-se comuns nesta guerra. Cidadãos da Rússia, obcecados com a família, despejam sua raiva sobre os ucranianos. Os ucranianos sempre viveram mais prósperos, o que deixou os russos com inveja. Fecha aspas. O link, pessoal, para a entrevista completa está na descrição do vídeo, tá? Eu sugiro que vocês deem uma lida. Tem coisas bastante interessantes sendo ditas, tá? Voltando aqui ao Navalny, ele falou o seguinte, pessoal, abre aspas. A guerra da Rússia contra a Ucrânia elevou o índice de aprovação do Putin ao mobilizar a parte imperialista da sociedade. Problemas internos ficaram em segundo plano. Então, pessoal, muitos russos são contra a guerra, mas a gente tem que lembrar que muitos russos também são a favor da guerra e são a favor do Putin, tá? Então, enfim, é muito complicado. Vocês viram a cerimônia de anexação do Putin, né? A praça lutada, né? Sabe, tem pessoas que falam que aquelas pessoas foram pagas para estarem ali, foram obrigadas. Enfim, pessoal, não sabemos, né? Mas o certo é, muitas pessoas são a favor, sim, da guerra, tá? E aí, pessoal, abre aspas do Navalny falando de novo, o autoritarismo imperial da Rússia é a verdadeira maldição do país e a causa de todos os problemas. Então, né, nós já tínhamos falado aqui que apesar da Rússia utilizar como argumento o fato dos Estados Unidos serem um país imperialista, a Rússia também é, ok? O Putin, pessoal, tem dois ideólogos principais. O Alexander Dugin, tem vídeo sobre ele aqui no canal, e o Ivan Ilin, tá? O Ivan Ilin, ele foi um filósofo que misturou fascismo com cristianismo, né? Uma coisa bem bizarra. E na concepção dele, a Rússia era uma vítima do Ocidente. E aí, segundo Ilin, abre aspas, o comunismo foi uma sedução de estrangeiros e russos desenraizados. Estes tinham a maior vontade de violar a Imaculada Rússia, justamente porque ela era inocente e indefesa. Em 1917, os russos tinham sido bons demais para resistir a cargas de pecados que chegavam do Ocidente. E aí, segundo esse pensador, a Rússia deveria ser um estado de partido zero, redimido apenas por um homem. Os partidos só deveriam existir para ajudar a ritualizar eleições. E o que de fato acontece na Rússia, né, pessoal? Os partidos são fakes, tá? Só tem um homem que governa a Rússia, e esse homem é o Putin, tá? E aí, o historiador, né, Timothy Snyder, afirmou o seguinte no livro Na Contramão da Liberdade. Nos anos 2010, as ideias de Ilin eram convenientes aos bilionários pós-soviéticos. Que ladrão não preferiria ser chamado de Redentor? E aqui ele está fazendo referência ao Putin, né? Então, pessoal, essa história do Ocidente degenerado, nessa cerimônia de anexação, aí o Putin falou que o Ocidente era satânico, né? Então, essa ideia, ela é muito presente na obra do Guim, tá? E muito presente também na obra do Ivan Lim. Ok? Então, tudo que tem de problema na Rússia, eles responsabilizam o Ocidente, eles responsabilizam o externo. Ok? E por que isso, pessoal? Mais pra frente, né, o mesmo autor, o Snyder, fala que os governantes russos que culpam o Ocidente e culpavam o Ocidente em 2010, eram os mesmos indivíduos que saquearam e saqueiam a riqueza nacional russa. Os que proclamam as ideias de Ilin são beneficiários e não vítimas da carreira do capitalismo na Rússia. Nenhum Estado poderia ser construído com base nos conceitos de Ilin, mas eles ajudaram os ladrões a se apresentarem como redentores. Então, pessoal, o que tudo isso é? Uma cortina de fumaça. Pra esconder o quê? Que esse pessoal, tanto o Putin, quanto os oligarcas que o apoiam, saqueiam a riqueza nacional russa enquanto a população vive majoritariamente na miséria. E aqui, voltando ao Navalny, ele acredita que só uma república parlamentar pode impedir o autoritarismo na Rússia. Esse seria o primeiro passo para transformar o país num bom vizinho, que ajuda a resolver problemas e ao invés de criá-los. É isso aí, pessoal. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu peço a sua gentileza pra que você não deixe de se inscrever nesse canal, curtir e compartilhar este vídeo. Um abraço e até mais.